A Montanha a Subir A Montanha a correr, estou a deslizar E o Sol a fazer cabelos brilhar Eu sei, pelo teu país um lago, a neve e a flor São o princípio para um grande amor My Little Swiss Lady És razão sem fronteira Inventou o Sol na Montanha Fazes da nuvem teu véu My Little Swiss Lady És como o vento que passa Qual a dourinha com graça Que larga o ninho e se faz ao céu Foi no teu país que eu te conheci Nesta Suíça branca que eu um dia vi Que não poderei jamais viver sem ti Mas tive de partir Deu país deixar Montanha ficou Como queres chorar Eu sei, a tua terra um lago, a neve e a flor São o princípio para um grande amor My Little Swiss Lady És razão sem fronteira Inventou o Sol na Montanha Fazes da nuvem teu véu My Little Swiss Lady My Little Swiss Lady És como o vento que passa Que inventou o Sol na Montanha Que inventou o Sol na Montanha Fazes da nuvem teu véu My Little Swiss Lady És como o vento que passa Qual a dourinha com graça Que larga o ninho e se faz ao céu O commencé Para o son E madeira Penso A CIDADE NO BRASIL